Fala galera, Paulo Favaron aqui diretamente de Portugal. Eu fiz um vídeo na Ponte 25 de Abril, uma ponte que é totalmente em ferro, em aço e foi construída pela mesma empresa que fez a Ponte São Francisco, então eu espero que vocês gostem aí das imagens, foi feito com muito carinho. Se você não é inscrito no canal, vou pedir aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Esse mês de outubro em particular a gente vai fazer uns vídeos bem legais e já deixo aí a dica que vai ter vídeos fora de Portugal, então eu espero que vocês acompanhem aí com muito carinho e gostem, compartilhem, se inscrevam, falem para os parentes se inscreverem para aí ver se a gente aumenta aí o número de inscritos e poder fazer mais vídeos bem interessantes para vocês, tá bom? Então não esquece de deixar depois do vídeo aí o joinha, se quiser já deixa o joia da confiança aí e eu espero que vocês gostem, tá bom? Valeu galera, um abraço, valeu! Defeated by the dreams and the memories we've made To see it crashing out the skies like a tidal wave Down on me Walking alone on the coldest night There's nothing I can ever say To change your mind I gotta live without your love We've said goodbye There's nothing I can ever say To change your mind Oh my way Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí